Pega no meu pau, pega no meu pau, oh, 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 pega no meu pau, oh, pega no meu pau, oh, pega no meu pau, oh, pega, 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 pega no meu pau, oh, pega no meu pau, oh, pega no meu pau, oh, pega, 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 oh, pega no meu pau, oh, pega no meu pau, oh, pega, 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 oh, pega no meu pau, 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 oh, Chop down when I roll the best sweet Cause I got it going on So Por favor. Oh, oh. Qual outro que é da hora dele? Essa aí tem que cantar com o Gazelio, pô. Porra. Essa aí. Nós moscando, hein, bro? Nós moscando. Tem que cantar essa com o Gazelio, cara. Foi pra mim aí, Catão. A gente tá aberto, cara. Eu vou botar ruim ela dentro e abaixo o bico. Deixa eu ver. Isso. Essa aí abaixa o bico. Opa. Qual outro tem? O bico. Estou sobrando aqui. Pô, mestre. Fico avulso toda hora. Nem chico o pau, nem dou nada, nem dou moral. Vocês toda hora fizeram um complô. O bico. O bico. O bico. O bico. Agora vai. Com vocês, Billy Zim. Entra comigo, entra comigo. Vai, Jona. Calma, me dá um pouquinho. Encha a minha. Encha a minha. Encha a dela, por favor. Calma, mano. Pró, pô, pô. Ah, pô. Estou. Arru, pô, pô. Estou. Encha a minha. Encha a minha. Fili Quinn. Segundo Quinn. Aquela do I. De Philippines. I am the one. Only Gays. In the floor. Ain't around. Only Gays. No meu góns. Ain't around. Pega aí. Entra comigo, cara. Tá. Uhul. Agora sim. Michael Jackson com Gazelio, senhores e senhores. Com vocês, Michael Jackson. Gazelio. Cheirinho de rola no meu Billy Jim Vamos lá Vai É isso comigo Para a baia People are so mean Can't do what you do I'm surrounded He just talked He just talked to me I know me And I'm learning what to do Don't tell him what to talk Billy Jim Is not my love They just get Who's clean this out And over But I can't Is not my song To say I'm and I'm But this Can't Is not my song Obviously is que é boss Cheirinho de rola Do meu É isso que eu não sei 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 É isso que eu não sei